Item 7, processo 48.500, 230.2003, 97 e 552.2003, 36. Proposta de abertura de audiência pública, com vistas a acolher subsídios e informações adicionais à terceira revisão tarifária periódica da Companhia Energética do Maranhão, a vigorar a partir de 28 de agosto de 2013, bem como para o estabelecimento dos limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC para o período de 2014 a 2017. O diretor relatou ao Dr. Romeu Danuzete Rufino. Então, aqui, como anunciado, trata do processo de revisão da CEMAR, que é regulado pelo contrato de concessão número 60-2000. Também tem como data do seu aniversário 28 de agosto de 2013, para a realização dessa terceira revisão tarifária. Também, exemplo dos outros, não é instruído todo o processo com base lá no definir, definição do PRO-RETE para o terceiro ciclo. Foi analisado e feita a proposta de trajetória do DEC-FEC pela SRD e a proposta de revisão pela SRE. Esse é o resumo do relatório, passo à fundamentação. Então, conforme detalhado na nota técnica 188-2013, a SRE, a revisão tarifária da SEMAR conduz a um efeito tarifário médio para os consumidores cativos da distribuidora de menos 1,12% em 28 de agosto de 2013. Vale ressaltar que a revisão tarifária é feita a partir do resultado da revisão extraordinária realizada em janeiro de 2013. O reposicionamento tarifário calculado, então, foi de 3,62 negativo. A esse reposicionamento foram adicionados e subtraídos os componentes financeiros deste ano e do IRT anterior, que leva a esse efeito de menos 1,12%. Esse efeito será, em média, de 0,10 positivo para o grupo A e de menos 1,46 para o grupo B, que aí o grupo B está desdobrado, e o B1, que é residencial e baixa renda, terá o maior impacto negativo, menos 3,09. E o rural, demais classe iluminação pública, esse perceberá um ligeiro aumento, dado aquela trajetória lá para retirar um subsídio cruzado que existe dentro da classe B. Então, o efeito tarifário que será percebido por cada consumidor dependerá do seu nível de tensão, modalidade, tarifa, tarifária, classe de consumo e de seu perfil de consumo, é o que eu comentei no processo anterior, também se verifica aqui. A redução verificada do subgrupo A3 em relação aos outros subgrupos, do grupo A, se deve à metodologia de cálculo de estrutura vertical, que no A3 tem uma redução maior que não está mostrada na tabela. Cabe também destacar que o aumento tarifário percebido pelo subgrupo B2, B3 e B4 em relação à redução verificada para o subgrupo B1 se deve à alteração da relatividade das tarifas dessas classes em relação ao residencial conforme estabelece o submodo 7.3 do PRO-RETE. O que eu comentei tem, gradativamente, vem sendo eliminado esse subsídio. Então, a tabela 2 desse item 15 mostra onde estão as tarifas em relação ao B1 e a ponta em que chega com esse movimento dessa revisão tarifária e, na última coluna à direita, a proposta que é a definição lá do modo do PRO-RETE, que deve chegar no curso aí dessa terceiro ciclo. Então, o passo que está sendo dado é um passo intermediário. Minha tabela a seguir apresenta o resumo da revisão tarifária da CEMAR, que é aquela tabela já conhecida. Então, não é muito diferente das demais no que diz respeito aos encargos setoriais. Quer dizer, um impacto muito pequeno, dizer, menos 0,03. Transmissão também pequena, menos 0,16. Compra de energia, impacto maior, mas não é tão acentuada, mais em linha com a Energiza Paraíba, de 4,61 para CCAR de energia nova e 4,18 o líquido do impacto de energia. No caso da parcela B, também um efeito de menos 7,62, que está mais presente aqui, o que mais impacta, como demonstrado na tabela, é a remuneração e depreciação. Os outros têm um comportamento menos impactante. Bem, aí verifico-se aqui na tabela que eu já comentei anteriormente. No caso da parcela A, o principal impacto é mesmo a questão do custo da energia, que está demonstrado aí na tabela. Aqui na esquerda, aí, a variação em termos de quantidade. Então, dá para notar que houve um aumento significativo na CCAR de energia nova, exemplo de outros processos, e como essa energia também teve um aumento no valor da energia, no custo, na parte à direita do gráfico, de 18,51, leva a um efeito conjugado de 43,86. Por isso que dá aquele impacto lá de pouco mais de 4%. Para o caso de análise, constata-se que o aumento da energia adquirida pela concessionária ocorreu principalmente com um contato de energia nova no ambiente regulado, cujos preços sofrem incensível elevação face ao nível do projetado do PLD. Mesma explicação que já fizemos para os outros casos. Transmissão, não tem nada que mereça destaque. Bem, daí eu passo à parcela B. A parcela B é o objeto central, então, da revisão, como dito, e ela parte da revisão tarifária extraordinária que já foi feita. Aqui é a parte mais conceitual, que eu não preciso passar pela mesma, já falamos. Depois, no item 25, que diz respeito à remuneração. A receita requerida, então, depende das regras definidas para o terceiro ciclo de revisão tarifária. Para a remuneração de ativo, deve-se avaliar a variação da base de remuneração e a taxa de remuneração regulatória. Então, como já comentado nos anteriores, terceiro ciclo, houve uma redução significativa no OCC, e também depende do comportamento da base de remuneração líquida, que está aí comentado. Então, o gráfico mostra como esse item se comportou do segundo ciclo para esse ciclo. Houve, então, a exemplo dos outros processos, uma contribuição importante à redução do OCC, e o efeito da base de remuneração líquida, que foi menor. Cota de reintegração é a mesma situação, ou seja, houve uma revisão das taxas, que contribuiu para essa redução, para o impacto na parcela B, e também a mesma lógica com relação à base de remuneração. Então, o gráfico mostra aí como isso se comportou. Com relação aos custos operacionais, torno item 29, a receita requerida dos custos operacionais, conforme exposto no submodo 2.2 do PRORET, depende essencialmente da evolução do IPCA e do IGPM, da produtividade média definida e do crescimento dos produtos, no caso, rede de unidades consumidor e mercado. A principal razão para que os custos operacionais já estejam contribuindo para a redução das tarifas da CEMAR, é a variação da receita verificada, decorrente do crescimento do mercado maior do que o crescimento ponderado dos produtos utilizados para a atualização dos custos operacionais, já mencionado, rede de consumidores e mercado. E aí a figura, exemplo dos outros processos, demonstra como foi esse comportamento. E na sequência, no item 32, vem os gráficos que mostram aquela mesma situação, como cada componente participa do preço final da energia, sem tributos, não é muito diferente dos demais, e contributos também, que não tem muita novidade. Componentes financeiros, tem aí componentes financeiros, valor significativo, destaca aí o CVA em processamento, é um valor significativo. Sobre a contratação de energia, resolução 255, também é um valor importante, negativo, tem um valor líquido aí de 42 milhões. O fator X também, conceitualmente já comentado nos processos anteriores, no caso aqui o PD, o componente PD do fator X, 1,30, e o T, 1,46. Isso então totaliza o fator X, sem ainda considerar o Q, de 2,76, será aplicado nos próximos IRTs da concessionária. Limite de TECFEC, eu vou passar pelo item T, que tem alguma consideração importante. Em sua manifestação, a SEMAS, solicitou alteração de limite em 52 conjuntos, de um total de 68, propondo elevação de indicadores em 12 conjuntos, e redução em 38 conjuntos, e os dois movimentos em dois conjuntos, dois movimentos de aumento e redução. Dessa forma, 76% dos conjuntos, teríamos limites alterados em relação à proposta da SRD, embora tenham sido mantidos os limites globais da proposta original da ANEL. A SEMAS justificou sua proposta basicamente pela existência de conjuntos heterogêneos e pela influência de aspectos climáticos e ambientais. Particularmente para os conjuntos que formam a ilha de São Luís, a distribuidora também apresentou os seguintes argumentos para reforçar sua solicitação. Existência de problema na definição de limites dos indicadores de conjuntos, flexibilidade operativa do sistema elétrico extinta para o suprimento de conjuntos da ilha, dificuldades operacionais no atendimento emergencial, péssimo estado de conservação das vias das cidades operacional, apresentação de aglomerados subnormais, a interferência de terceiros na rede de distribuição e restrições ambientais, tendo em vista que parte do centro de São Luís é tombado como patrimônio histórico e cultural. A distribuidora apresentou também proposta de limites para os dez novos conjuntos de unidades consumidoras. Para esse conjunto, o ZANEL calculou o limite de DECFEC a partir do número de consumidores e limite de DECFEC dos conjuntos antecessores. Com relação aos oito conjuntos da CEMAR que apresentaram uma heterogeneidade superior a 20%, alterações propostas pela concessionária foram acatadas parcialmente. Destaco ainda que a SRD não acatou a proposta da concessionária de redução dos limites de DECFEC em diversos conjuntos. entendo, entretanto, que se a própria empresa verificou a viabilidade de se reduzir os limites propostos, tal alteração deve ser acatada. Assim, os valores finais propostos de DECFEC para cada um dos conjuntos são os relacionados na tabela abaixo. E aí tem uma tabela que relaciona todos os conjuntos, os limites tanto de DECFEC como de DECFEC. Então, na figura 6 são apresentados os históricos de apuração global e a proposta da ANEL de limites globais para o período 2014-2017. Tal proposta representa uma redução média geométrica anual de 7,03% no DEC e 10,18% no DECFEC. Bem, aqui, então, a tabela mostra, quer dizer, um comportamento até em termos da curva de uma queda, eu diria, mais acentuada do que o que nós temos visto, mas isso aqui também decorre de uma situação que, algum tempo atrás, não me lembro qual o ano, mas anterior a 2006, foi feita uma revisão extraordinária nesse limite. Quer dizer, na verdade, essa queda tão acentuada foi possível porque foi ajustado o limite no período anterior, tanto é que o limite aqui era bastante alto. Então, tanto na trajetória, que, de fato, teve um limite bem acentuado, como no apurado, que, olhando 2016 para 2006 para 2007, houve uma queda bastante significativa, é um comportamento mais, vamos dizer assim, mais normal, tanto no DEC como no FEC. Quer dizer, no FEC, nota-se uma redução consistente, tem uma trajetória no apurado que condizente com o limite estabelecido de uma redução bastante consistente. No caso do FEC, a partir de 2010, 2011, 2012, uma certa estabilização aqui no limite, muito próximo. Mas, enfim, o DEC está ainda dentro, o apurado bem dentro do limite, são limites menores do que aqueles outros que nós já vimos, então isso é importante destacar, e o FEC também tem um comportamento que está dentro do limite, sem maiores problemas. Então, o dispositivo, com base no exposto do que consta dos processos, O processo voto pela abertura de audiência pública, no período de 31 de maio a 5 de julho de 2013, com sessão presencial a ser realizada no dia 28 de junho de 2013, na cidade de São Luís Maranhão, com vista a obter subsídio de informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente à terceira revisão tarifária periódica da SEMAR, a vigorar a partir de 28 de agosto de 2013, bem como para o estabelecimento dos limites de indicador de continuidade DEC-FEC, dos conjuntos da referente à concessionária, para o período de 2014 a 2017. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Então, proclamo que a diretoria decidiu pela abertura da audiência pública, no período de 31 de maio a 5 de junho de 2013, julho de 2013, com sessão presencial a ser realizada no dia 28 de junho de 2013, na cidade de São Luís Maranhão, nos termos do voto do relator. Próximo item. Item 11, processos. Correto 8.550.93.2011.15. Recurso administrativo interposto pela Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, em face do alto de infração número 82 de 2012, lavrado pela SFE, que trata da fiscalização na subestação Milton Fornazar e das causas e ocorrências do dia 18 de julho de 2011. Diretor relator, doutor Romeu D. Zé Tiofino. Em 25 de abril de 2012, lavrou-se o alto de inflação número 82 de 2012, SFE, contra a Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, SACTEP, com multa de R$ 1.250.000. Isso corresponde a 0,00603% do seu faturamento anual, em fiscalização da subestação Milton Farnasaro e das causas e ocorrências do dia 28 de julho de 2011, com origem no seu setor de 88 KV, que acarretou no desligamento de aproximadamente 870 MW de energia da Eletropal. As não conformidades encontram-se abaixo resumidas. Então, foram quatro não conformidades que resultou nessa multa. A N2 diz respeito à indevida disponibilidade de transformador TR3 após a ocorrência de desligamento, sem antes realizarem-se todas as verificações, manobras e tratativas necessárias ao procedimento padrão. Essa não conformidade contribui com R$ 402.000,00, para essa multa de R$ 1.250.000,00. A N3, que é não conformidade, respeita a realização de manobra não normatizada no manual de operação para transferência de conexão de transformador de uma barra em condições defeituosas para outra que estivesse em condições normais de operação. Essa resultou em uma multa de R$ 308.000,00, pouco mais que isso. N4, que é dificuldades causadas em decorrência de gravações de voz corrompidas, armazenadas indevidamente pela autuada. Isso, uma multa de R$ 215.000,00. E, por último, a N5, que diz respeito à perda de supervisão da subestação, sem ter se disponibilizado adequadamente as informações de estados e medidas dos seus equipamentos após a ocorrência, dificultando o seu processo de recomposição. Isso levou a uma multa de R$ 323.000,00. Em 25 de abril de 2012, recorreu-se dessa decisão, em síntese pelos seguintes argumentos. Alega, então, a CETEB que sustenta-se suposta ausência de fundamentação para aplicação das penalidades e nulidade processual por falta de motivação. E alega-se que não houve adequada narrativa dos fatos que culminaram na autuação, ferindo a ampla defesa e o contraditório. Sugere-se que teria faltado análise dos argumentos de defesa e não estariam detalhados os procedimentos de rede não atendidos. Prossega a CETEB alegando que, além das justificativas técnicas, a concessionária também diz que não teria negligenciado os procedimentos adotados para a recomposição da subestação, a qual é blindada, não sendo possível a identificação visual de eventuais problemas internos. E defende que suas manobras na transferência de equipamentos foram adequadas. Acrescenta que não haveria citação dos procedimentos de rede que disciplinassem o uso do sistema de gravação de voz e nos centros de operação, sendo indevido seu enquadramento. Destaca que a perda de supervisão não foi decorrente da falha na unidade terminal remota, o TR da SE Milton Famasaro, e a falha ocorrida no operador não prejudicou o processo de recomposição. E, por último, alega que haveria, no seu ponto de vista, falha de dosimetria e não se justificaria a gravidade das infrações, violando-se o princípio da proporcionalidade. Em 23 de agosto de 2012, a SFE manteve a multa no âmbito do juiz de reconsideração. Em 3 de setembro de 2012, o processo foi amedistribuído. Em 10 de abril de 2013, por meio do parecer 184-2011, a Procuradoria Geral recomendou o conhecimento e, no mérito, manutenção da decisão da SFE. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria se pronunciou, por meio do parecer número 184-2013, no sentido do conhecimento e do desprovimento do recurso. No mérito, a Procuradoria considerou que a CETEP não negou a ocorrência das não conformidades demonstradas pela SFE, limitando-se a tentar explicar que as anomalias em seus equipamentos não são capazes de causar prejuízo à prestação de serviços de transmissão. As razões recursosais não descaracterizam as condutas tipificadas na ação de fiscalização, pela deficiência nos procedimentos adotados na Milton Farnasaro, na forma relatada, o que caracteriza a inadequação do serviço prestado. Se a recorrente alega genericamente que faltou motivação para a aplicação do auto de infração, o argumento não é vado, já que o relatório de fiscalização descreveu todos os aspectos técnicos examinados e as impropriedades apuradas, com ênfase no desligamento de carga. Inclusive, sua dimensão e consequências levaram a SFE a conduzir diligências numa extensa ação de fiscalização, a qual apontou provas e indicou os dispositivos transgredidos de forma objetiva. Para tanto, a SFE instruiu o auto de infração com evidência de erros nos procedimentos adotados para a recomposição da subestação, não sendo necessário, por menorizar a exposição de motivo todos os procedimentos de rede relacionados com as não conformidades. Isso significa dizer que é genérica a negativa das não conformidades. Mesmo que a sua gestão seja diligente, como se sustenta, houve a comprovação pela SFE, de forma explícita e detalhada, na inobservância aos requisitos regulatórios com o respectivo enquadramento. Por exemplo, cabe citar questões operacionais afetas às manobras de operação, e nesse ponto não se negou a inflação, mas se alegou dificuldades não comprovadas. Essas impropriedades envolvem riscos reais e potenciais que não precisavam plenamente se materializar para justificar a penalidade, mas que efetivamente geraram enormes transtornos no Estado de São Paulo, comunicadas à ANEL pelo secretário de Energia do Estado de São Paulo, entre outros tipos de reclamações procedentes. Ademais, não se pode aceitar o simples argumento de falta de base nos procedimentos de rede para exigir as gravações de voz do sistema de operação. Quando a fiscalização indicou que as falhas e partes corrompidas dificultaram a ação dos fiscais, e a PGE atestou a obrigação de disponibilização desse meio de registro. No que tange aos problemas de comunicação, ficou claro que não bastam os links de comunicação ativos, e deve-se garantir, além da qualidade, a disponibilidade das informações à ONS. Por isso, acompanho o entendimento da PGE de que é indevida a alegação de defesa desse ponto. Por fim, acolho as razões jurídicas da PGE para refutar as alegadas nulidades e o suposto excesso de dosimetria. Primeiro, porque a dimensão do atendimento da subestação fiscalizada envolve grande escala, e sistemas de proteção precários geram enormes efeitos potenciais. Segundo, porque a SFR utilizou padrões consolidados de dosimetria, todos motivados. Passa, então, a decisão. Diante dessa análise, considerando o que consta do processo, voto por conhecer e negar provimento ao recurso administrativo interposto pela CETEP, em face do alto de inflação 82-2012, lavrado pela SFE, mantendo a multa de R$ 1.250.336,26, a qual deverá ser recolhida com os acréscimos legais. Eu voto em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Então, eu proclamo que a diretoria decidiu por conhecer e negar provimento ao recurso administrativo interposto pela CETEP, em face do alto de inflação 82, lavrado pela SFE, mantendo a multa de R$ 1.250.336,26. Próximo item.